Eu vou agora falar com Yala Sena, o seguinte, nós vamos trazer informações sobre os cartórios, esse negócio tá novela mexicana das tardes do SBT, essa história de cartório. Mas parece que chegou ao fim, hein Yala? O STJ decidiu que o TJ tem que homologar esse concurso dos cartórios. O que é que isso significa na prática, Yala? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Hoje é só uma luz aí no fim do túnel aí desse concurso, né? O Portal Cidade Verde tá trazendo que por unanimidade o Superior Tribunal de Justiça, o STF, STJ, desculpa, determinou aí a homologação do concurso dos cartórios. Esse certame aí tão esperado, né? Que já dura, já arrasta aí por oito anos. A primeira turma do STJ não acolheu os embargos de declaração aí em pé trados por candidatos e determinou que se respeitasse aí o edital, aí o primeiro edital que foi lançado em julho de 2013. O entrave foi justamente nessa mudança do edital sobre a prova de título, Joelson. A comissão julgadora durante o processo aí do certame alterou a questão da prova de título e aí muitos, os candidatos não ficaram, não agradou os candidatos e aí foi parar na Justiça. Novamente na Justiça, foi judicializado e o STJ determinou que se respeitasse aí o edital do concurso e que a data limite para se receber essa titulação é 2016 e não 2013, como foi alterado aí o edital. O TJ lançou esse concurso para abertura de 230 cartórios no Estado. A seleção teve 1.756 candidatos inscritos aí de todo o Brasil, né, Joelson? Tem inclusive desembargador, juízes federais aposentados aí disputando aí uma vaga de cartório aqui no Piauí. Lembrando que a banca examinadora é o CESP-UNB, que é a Universidade de Brasília, que já foi, que será comunicada aí da decisão do STJ e terá que fazer a revisão aí dos pontos, né, e anunciar aí os vencedores. O Tribunal de Justiça aqui com certeza vai se posicionar porque após a homologação ele é que assume aí essa convocação aí dos candidatos de todo o Brasil. Mais informações aqui no portal Cidade Verde, Joelson. Mais informações no cidadeverde.com. Informação sobre também outro concurso, esse dos policiais militares. O concurso foi homologado agora há pouco pelo governo do Estado. São mais de 600 vagas, Yala? Isso mesmo, Joelson. O grande esperado é esse concurso da Polícia Militar. O governo anunciou aí o concurso da Polícia Militar para este ano. São 690 vagas para soldados e oficiais, né? A solenidade aconteceu agora no Palácio Carnal, que nós estamos mostrando em as fotos, com a presença do governador Wellington Dias, o comandante da Polícia Militar, o coronel Lindomar Castilho. Estava presente também o deputado federal Fábio Abreu, ele que quando era secretário de Segurança aí lutou bastante, reivindicou por esse concurso. E também o deputado estadual Carlos Augusto. O que a gente pode antecipar aqui para os telespectadores, Joelson? É que as inscrições aí já vão ser abertas agora no final do mês, no dia 28 de junho e segue até o dia 27. A previsão é que as provas objetivas vão ocorrer no dia 15 de agosto. O comandante aí tem todo um processo, né? Todo um processo, as etapas que o concurso exige, né? O comandante da Polícia Militar falou aqui ao Portal Cidade Verde de que a expectativa é que os novos policiais aí, eles começam a atuar a partir de outubro do próximo ano, aí durante o policiamento das eleições. Viu, Joelson? Uma boa notícia aí para os concurseiros, né? Lembrando, eu vou lembrar aqui, lembrei de você agora há pouco, né? Deus ajuda quem senta e estuda, né? Uma boa notícia aí para os concurseiros. Mais informações você confere aqui no Portal Cidade Verde. Lembrando, viu, Joelson? A banca examinadora é o Nucep, é o Nucep. Nucep, Núcleo de Concurso lá da UESP. Agora, sentamos, estudamos, Yala, nos tornamos profissionais da imprensa e hoje comemoramos o nosso dia. Parabéns para você, Yala. Obrigada para todos nós, né? Que venha vacina, é isso que a gente quer, viu, Joelson? Aliás, os jornalistas de Timon, né? Foram vacinados hoje, hein? Dá um abraço para... Isso, de Timon, isso foi. Os que moram em Timon, né? Que têm direito a essa vacinação. Casa da Gorete Santos, da Vera Nascimento, nossa querida Vera. A Lídia Brito. Isso. Também, né? A Glenda Ushua que trabalha com a gente. Isso, a Lídia Brito, sim. Pois é. Então, nós... Isabela... Alguns funcionários também que trabalham lá, né? Não moram, mas trabalham lá também. Foram vacinados, né? Legal demais. Ou seja, gente, uma coisa muito bacana hoje que aconteceu. Ou seja, devagarzinho toda a sociedade está sendo imunizada, devagarzinho nós também nessa imunização. Yala, parabéns pelo dia da imprensa, obrigado pela participação. Yala. Um abraço para todos nós, Joelson, um abraço. Um abraço. Acesse cidadeverde.com.